Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que a partir de abril o Mais Médicos vai atingir a meta de levar atendimento para 46 milhões de pessoas em todo o país. Serão 13.235 médicos, cobrindo 4.040 municípios. Assinado o contrato para a construção da nova ponte sobre o rio Guaíba. 650 milhões de reais serão investidos nas obras para desafogar o trânsito em Porto Alegre. E ainda, Força Nacional vai apoiar a Polícia Rodoviária Federal nas rodovias federais durante a Copa do Mundo. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!